E o mercado pago voltou a atacar novamente na redução de limite no cartão de crédito, é isso mesmo galera. Logo após alguns dias atrás o mercado pago começar a aumentar limite de alguns clientes e também disponibilizar a função crédito, infelizmente agora ele voltou novamente com redução para alguns clientes, lembrando que essa redução não é em massa galera, é apenas para alguns clientes, assim como o aumento de limite e também a liberação da função crédito que está sendo liberada não em massa pessoal, mas para algumas pessoas aí que já estão na fila de espera há um bom tempo. A propósito eu quero saber de vocês se alguém conseguiu por esses dias aumento de limite ou a função crédito no cartão mercado pago, comentem aqui abaixo qual foi o limite disponibilizado para você. Fala pessoal, seja bem-vindo, Silvio aqui com mais um vídeo para vocês e hoje quero compartilhar com vocês a mensagem através do aplicativo Mercado Pago que está sendo enviada para alguns clientes que irão receber redução de limite no cartão de crédito. Bom galera, é uma mensagem que não é tão agradável receber a respeito dessa redução de limite, mas apesar de tudo o Mercado Pago tem que dar aquela atenção para o cliente, porque muitos bancos não estão mais notificando os clientes a respeito da redução de limite. De repente você está aqui com o limite disponível no cartão de crédito, no dia seguinte você vai utilizar no supermercado e chegando lá o cartão é negado. Aí quando você chega em casa para conferir o aplicativo, observa que o limite foi reduzido e você não foi notificado com nenhuma mensagem. Já o Mercado Pago está dando essa moral, né galera? Que na verdade é o certo a se fazer com os clientes. Quando uma instituição vai disponibilizar aumento de limite ou te comunicar de uma possível redução, geralmente eles te mandam notificação por e-mail, por SMS e também através do próprio aplicativo. E o Mercado Pago tem sido bem generoso com alguns clientes, né? Porque além de notificar a respeito da redução, ele também não está reduzindo o limite todo da galera. Como muitos bancos fizeram, chegaram a reduzir o limite da galera para R$5,00, para R$1,00 e até mesmo tirar de vez a função crédito. Já o Mercado Pago, pelo que eu estive observando, ele chegou a diminuir no máximo o limite de alguns clientes em até 50%. Quem tinha R$10.000 foi reduzido para R$5.000, quem tinha em torno de R$1.000 foi reduzido para R$500, R$700. Nessa média, né? Não chegou a zerar o limite, ok? Bom pessoal, e sem enrolação, indo direto ao ponto, está aí na tela para você o print que fala a respeito dessa redução de limite. Queremos te contar sobre algumas mudanças que fizemos. Infelizmente o contexto mundial está incerto e devido a este momento, nossa prioridade é proteger sua saúde financeira para que juntos possamos atravessar este momento tão complexo. Assim como outros bancos e contas digitais, estamos fazendo mudanças nos limites de compra dos usuários. Neste caso, mudamos o limite de compra do seu cartão de crédito Mercado Pago para R$500. Entendemos que essa é uma notícia inesperada, mas acreditamos que ao longo prazo é o melhor, já que este ajuste é a maneira mais segura de honrar nossos compromissos em te ajudar. Tá aí galera, essa é basicamente a mensagem que o Mercado Pago está enviando para alguns clientes que estão recebendo a redução de limite no cartão de crédito, né? Esse cliente tinha R$1.000 disponível de limite e teve essa redução de 50%, ficando aí com R$500. É pessoal, infelizmente como vocês viram aí, não tem jeito, né? Muitos bancos e contas digitais estão reduzindo o limite de alguns clientes. Por isso que é muito importante você estar pagando suas faturas em dia e também estar fazendo movimentações na conta e principalmente deixando aquela reservinha de emergência para mostrar aí para os bancos que você não está interessado em ter apenas o cartão de crédito, ok? Então fica aí essa dica para você. E agora, antes de finalizar, comentem aqui abaixo se você recebeu redução de limite no cartão de crédito Mercado Pago ou se você também recebeu aumento de limite, lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo e assim que é possível estarei respondendo cada um de vocês. E aproveita para participar do nosso grupo do WhatsApp de forma totalmente gratuita. O link vai estar na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho